E ae DJ Mili vagabundo dos bons, essa aqui quando tocar no baile o baile vai pegar fogo, hein ladrão Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Joga a xéreca, tu prende e não solta, vai novinha que é bora da titeira Ai, toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta batuta batuta batendo E ae DJ Mili vagabundo dos bons, essa aqui quando tocar no baile o baile vai pegar fogo, hein ladrão Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Joga a xéreca, tu prende e não solta, vai novinha que é bora da titeira Ai, toma cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta, vai Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Quem é que tem mim? Solta o ponto, solta o beat, solta a porcada, caralho